Agora imagine, o que é você sonhar durante anos com uma grande festa de formatura e, na hora H, cadê a festa? O que era pra ser uma noite inesquecível, virou caso de polícia. O baile de formatura desses estudantes de Lorena, no interior de São Paulo, deveria ter acontecido ontem à noite. Tudo fechado, tudo trancado, tudo escuro lá dentro. A desconfiança surgiu há uma semana, quando os convites da festa foram entregues. O nosso baile só que tá colado, uma fita, um adesivo por cima de um baile que já tinha ocorrido, que era o de administração. Para passar a história limpo, integrantes da comissão de formatura foram até o local do baile horas antes da cerimônia. Eles encontraram um galpão vazio, praticamente abandonado. Eu fico decepcionado não só por mim, eu fico decepcionado por 79 alunos que tiveram um sonho. Aí acho que vai ter aquele baile lindo, chega aqui assim, não tem nada. A Dacom Formaturas, responsável pelo evento, sumiu com a dinheirama de 79 formandos de 6 cursos da FATEA, as Faculdades Integradas Tereza Dávila. Um prejuízo de mais de 90 mil reais. Ontem, todo mundo foi parar na delegacia para registrar a ocorrência. O empresário Marcelo Chacon e seu irmão Ricardo, que aparecem nessas fotos, são os donos da Dacom Formaturas, empresa que fica na cidade de Taubaté, próxima à Lorena. E é na cidade onde trabalham e nasceram, que os irmãos aplicaram outro golpe há 10 dias. O baile de formatura dos cursos de enfermagem e odontologia da Unital, a Universidade de Taubaté, estava marcado para a noite de 28 de janeiro. Seu Sebastião estava no trabalho, quando recebeu uma ligação. Recebi um telefonema de um rapaz de uma banda, pedindo equipamento de som e iluminação para fazer um baile de formatura. Na mesma noite e no mesmo local, onde aconteceria o baile de formatura da filha Bruna. Seu Sebastião foi investigar. Gente, estão tirando as flores, estão tirando as coisas do salão. A Dacom não pagou os fornecedores, que foram embora. Não dá para acreditar. Era muito humilhante passar por isso. O telefone não parava, a gente tentando avisar todo mundo da sala. A menina que estava no cabeleireiro, e aí, eu faço cabelo, não faço? 55 alunos da Unital foram lesados. Ao todo, mais de 100 mil reais. Marcelo e Ricardo Chacon sumiram da cidade. A sede da Dacom Formaturas passou a semana fechada. No prédio onde Marcelo mora, conversamos com o porteiro. Sabe dizer que horas ele volta? O Fantástico conversou com o advogado que representa a Dacom. O objetivo é saudar todos os compromissos. Obviamente, pela situação que se encontra hoje, isso vai demandar um certo tempo. Outras seis festas estão previstas para acontecer até abril. E ninguém sabe se os contratos vão ser cumpridos. Casos de calote em bailes de formatura são mais comuns do que se imagina. Em Cascavel, no Paraná, a técnica de radiologia Maiara e outros 19 formandos também foram vítimas desse golpe. O buffet para a festa já estava pago. Mas no dia do baile, a comida não veio. Não tinha nenhum fogão, nenhum tipo de panela, nada que pudesse dar algum sinal de janta. A solução encontrada? Uma vaquinha entre os 400 convidados para a compra de 90 pizzas. A dona do buffet, a empresária Maria Emília Figueira, foi indiciada por estelionato. Se condenada, além de reembolsar as vítimas, ela pode pegar de um a cinco anos de prisão. Formandos precisam tomar cuidado na hora de planejar a festa. O que fazer para não passar pela mesma frustração? Dê uma busca na internet e no Procon da sua cidade sobre a empresa. Peça referência a outros formandos que já utilizaram o serviço. Exija um contrato detalhado do serviço que será prestado. Ele deve descrever todos os detalhes da festa, até a banda que vai tocar. Divida o pagamento. Uma parte só deve ser acertada depois da festa. E atenção! Exija uma cláusula de indenização em caso de não cumprimento de algum item. A empresa deve colocar à disposição um bem como garantia para ressarcimento. No interior de São Paulo, os estudantes de Lorena e Taubaté decidiram organizar um novo baile, que deverá acontecer em breve. O seu Sebastião ainda sonha com a noite de gala. Espero muito ainda dançar a balsa com a minha filha.